Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou o flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, River quer a rascaeta por Delacruz. E craque já deu a resposta. Cauli, do Bahia, no Mengão, a rascaeta humilha perseguidores e ganha pela quarta vez a bola de prata. Tite, presenteia funcionários do Flamengo do próprio bolso e torcida impedida de protestar contra a Landin em São Paulo. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. A gente está voltando agora. Voltei para Portugal, galera. Estou em Portugal de novo. Obrigado aí aos amigos do Brasil que sempre nos dão tanto carinho. Estamos de volta em Portugal e o canal vai voltar aí à sua produção normal. A gente esteve aí produzindo muito pouco conteúdo para vocês enquanto a gente estava no Brasil. Acabei ficando doente no Brasil. O calor era excessivo para fazer lives. Mas agora a gente está de volta aqui e vai voltar com tudo no canal. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Porque aqui você tem notícias do Flamengo provenientes do exterior. Você tem primeiro, melhor e com mais profundidade aqui no canal Flamenguista em Portugal. Por isso, não perca tempo. Se inscreva no canal. Vamos lá, galera. Muita coisa para a gente falar no vídeo de hoje aqui direto de Portugal, meus amigos. Flamengo terminou de forma melancólica aí a sua passagem pelo Campeonato Brasileiro. Ficamos em quarto lugar. Mas muito longe do que a gente merecia, que era o título. Essa que é a verdade. E aí, meus amigos, mesmo com isso, a torcida do Flamengo, que foi a Portugal ao Mineirão, acabou sendo impedida de levar faixas. A Polícia Militar de São Paulo impediu que os torcedores do Flamengo pudessem, de alguma forma, protestar com as suas faixas contra a diretoria. O motivo, eu realmente não sei. Faixas ali contra Landim e Dux de Abrantes. Falando fora Landim, fora Duns. De acordo com a Polícia Militar, as faixas seriam ofensivas. Por isso, decidiram não liberar. Mas o que se lê nas poucas peças que estiveram presentes no Morumbi é apenas fora Landim, fora Duns. Um movimento muito no comum. Ou mesmo fora dele. Não dá para entender a atitude da Polícia Militar. Por quê? Porque não permitiu que torcedores do Flamengo levassem faixa ali com os dizeres fora Landim e fora Duns. Não dá para entender. Acho que a gente vive aí em tempos de democracia. A Polícia Militar de São Paulo não tem o menor direito de fazer isso. As faixas eram legítimas. O torcedor do Flamengo era legítimo. estava em São Paulo para protestar e, não sei porquê, por algum motivo, foi impedido de mostrar as faixas em pleno Morumbi. É uma coisa que realmente não dá para entender. Não sei se a diretoria do Flamengo... Não vou se eleviando. Não sei se a diretoria do Flamengo tem alguma coisa a ver com isso. Mas o Brasil, graças a Deus, é um país democrático onde as pessoas podem se manifestar. A diretoria do Flamengo também precisa entender um pouco mais de democracia também, caso ela esteja envolvida. Além disso, meus amigos, além disso, uma grande surpresa. A chegada do Tite não traz só uma esperança muito grande da gente ter um treinador de primeiro nível no Flamengo como a gente teve treinadores totalmente incapazes no Flamengo nos últimos anos. Mas também a parte humana melhorar bastante. Tem uma diretoria que tem muita dificuldade em lidar com gente. Fugindo da tradição, o Tite presenteou os funcionários que trabalham diretamente no Ninho do Urubu com uma sexta de Natal do fim do ano. Importante frisar que, assim que assumiu o Mengão, o treinador tem olhado bastante para o lado humano dentro do clube. Por fim, essa ação não costuma acontecer por parte do Flamengo. A informação é da ESPN. Está aí, meus amigos. O Tite é uma esperança também de uma visão mais humana, mais democrática, mais cordial e, principalmente, mais honesta dentro do clube. O Tite tem essa representatividade. Eu espero que os dirigentes do Flamengo não comecem o perseguir em função disso. Não comecem a atrapalhar o trabalho do Tite. Por quê? Porque essa galera e a humanidade, realmente, eles não têm, não conseguem viver na mesma página. Meus amigos, meus amigos, vou falar ontem, foi o Prêmio Bola de Prata. O Prêmio Bola de Prata, antigamente, era Placar Bola de Prata para a galera que é mais nova e não teve a oportunidade de conhecer. A revista Placar foi a maior revista do Brasil de todos os tempos relacionada a futebol. Não sei nem se ela existe ainda no Brasil, para ser bem sincero. Depois passou para a ESPN. O Prêmio Bola de Prata, desde o primeiro Campeonato Brasileiro, em 71, ele premia os melhores jogadores da competição. E isso não é feito através de votação. Como é que acontece isso? A cada jogo, os jogadores têm a sua avaliação feita pelo scout, pelos que eles jogaram, os números de lançamento, o número de gols, o número de enfiadas, o número de dribles. Tem uma parte ali numérica e uma parte de nota. A cada jogo, os jogadores recebem essas notas, vão se somando até a 38ª rodada e ali, independente de quem acha que foi melhor, não é assim. São realmente, de forma muito bem apurada, são os jogadores, os melhores jogadores, os mais regulares da competição. E ontem, meus amigos, apesar de terem jornalistas que pegam no pé do Arrascaeta, que tentam, de certa forma, dizer que ele não está jogando nada, o Arrascaeta levou o Flamengo nas costas nesse campeonato brasileiro. São Paolo, ele só não foi mandado embora porque o Arrascaeta, muitas vezes, salvava o Flamengo de derrotas acachapantes com o seu grande futebol. E aí, meus amigos, o Arrascaeta foi eleito o melhor meio-campista bola de prata do Campeonato Brasileiro. Aliás, dois jogadores do Flamengo, Pulgar e Arrascaeta, dois estrangeiros, estiveram na seleção do campeonato. O Fabrício Bruno, por pouco, não foi para a seleção pelas notas. Acabou o Adrielson e o Murilo. Adrielson do Botafogo e o Murilo do Palmeiras ficando na frente dele. E o Gerson, por pouco, não teve também porque o Rafael Veiga teve nota maior do que o Gerson. Então, o meio-campo foi o Flamengo teve Pulgar, Arrascaeta no meio-campo e quase teve o Gerson também e quase teve o Fabrício Bruno. Mas, é a quarta bola de ouro, a quarta bola de prata do Arrascaeta. A temporada, vou até ler aqui o que os meus amigos do OneFootball fizeram. A temporada de 2023 foi decepcionante para o Flamengo, porém, individualmente, um jogador tem motivos para comemorar. Arrascaeta foi eleito o melhor meia do Campeonato Brasileiro no troféu Bola de Prata promovida pela hebrista Placar há 50 anos. Dessa forma, o Uruguaio colocou em Zico e superou Ronaldinho Gaúcho na lista dos maiores vencedores. Meias com mais bolas de prata, Zicão, cinco, Arrascaeta quatro. O Arrascaeta tem uma bola de prata a menos que o Zico. Mário Sérgio quatro, Marcelinho Carioca três, Ronaldinho Gaúcho três. Nos cinco campeonatos brasileiros que tributou pelo Flamengo, o Arrascaeta só não ganhou o prêmio em 21. Ou seja, o Uruguai esteve na seleção do Brasileirão em 19, 20, 22 e 23. Agora o camisa 14 só está atrás de Zico no ranking dos maiores campeões da posição. Afinal, o Galinho levou o troféu em 74, 75, 77, 82 e 87. Além disso, o maior ídolo da história do Mengão tem duas bolas de ouro, 74 e 82, e duas artilharias da competição 80 e 82. Zico é insuperável. Porém, com o tetra, Arrascaeta passou o Ronaldinho Gaúcho. O Bruxo ganhou o prêmio em 2000. Em 2021, vale a pena lembrar, o Arrascaeta não ganhou porque ele jogou mais pela seleção uruguaia do que pelo Flamengo. O Arrascaeta jogou muito mais pela seleção uruguaia do que pelo Flamengo. Foi ano de Copa América, foi ano de eliminatórias e aí ele não teve tanta constância. Em 22, o Arrascaeta jogou talvez ali no limite dos jogos. Por quê? Porque o Flamengo jogava com time alternativo no Campeonato Brasileiro de 2022. Ou seja, a gente está lidando com um monstro, com um monstro. Ele não é o melhor do Flamengo, ele é o melhor do Brasil, o Arrascaeta é o melhor jogador do Brasil há alguns anos. Melhor jogador que joga no Campeonato Brasileiro. E tem gente que persegue. E tem gente que persegue o jogador. Tem gente que maqueia números, que, por exemplo, diz que o Arrascaeta não entra como titular em vários jogos, na maioria dos jogos, quando em 2021 ele praticamente jogou a seleção uruguaia, a Copa América, como em 2022 o time todo do Flamengo não jogava. Mas, abra um olho que tem gente que persegue o maior jogador do Brasil que atua no futebol brasileiro há alguns anos. Tem gente que tem a disfarçatez de perseguir. Abra o olho e aí que está. Não é questão de votação, não é questão de formação de opinião. É fato. O prêmio Bola de Prata é fato. É montado em estatística 90%, 10% de opinião e não é no final do campeonato. É olhando o campeonato todo. Então, está aí o Arrasca, grande ídolo rubro-negro para sempre. Está lá no museu como um dos 12 maiores jogadores do Flamengo de todos os tempos. Meus amigos, meus amigos, pode pintar novidade no Mengão, pode pintar novidade no meio campo rubro-negro. E este cara se chama Cauli e foi o destaque do Bahia no campeonato brasileiro. Já pensando no planejamento da temporada, Botafogo e Flamengo e o grande campeão Palmeiras acenam com interesse na contratação do meio campista Cauli de 28 anos, destaque do Bahia no campeonato brasileiro de 2023. Cauli marcou 10 gols e anotou 9 assistências em 47 jogos disputados com a camisa do Bahia. Uma multa recisória no valor de 265 milhões e um contrato até de 2026 podem dificuldar as tratativas. A informação é do jornalista Jorge Nicola. Um fato curioso envolvendo o jogador é o fato de ser torcedor do Botafogo desde a infância. No início da temporada inclusive John Tex o acionista da Sarf Alvinegra parabenizou o jogador publicando uma foto dele com a camisa do Botafogo. O Bahia se salvou do rebaixamento na última rodada do campeonato brasileiro ao vencer o Atlético na Fonte Nova por 4 a 1 empurrando o Santos para a Série B. É, meus amigos, 265 milhões aí pelo Cauli, meus amigos, é realmente um preço exorbitante aí teria que ter uma negociação. Por exemplo, no Transfer Marketing, avaliam o Cauli por 2,5 milhões de euros. Lembrando, o Cauli ele tem uma carreira na Europa realmente bastante grande. Jogou durante anos no Colônia da Alemanha, outros times da Alemanha, jogou na Bulgária até chegar ao Bahia. Um jogador jogou no Sub-17, Sub-17 do Colônia. Então, um jogador interessante, talvez pouco conhecido no Brasil, meio campista, pode atuar como volante, pode atuar um pouco mais avançado também. É um nome que é associado ao Flamengo. Meus amigos, Dela Cruz é o nome que você sabe que vai vestir o manto sagrado rubro negro. E aí, os argentinos, os argentinos, de alguma forma, vinham falando da possibilidade do River ceder Dela Cruz e receber Arrascaeta. Estão loucos, loucos, totalmente loucos. Não tem como ser feito isso. E aí, meus amigos, com esse rumor vindo aí, acontecendo e rolando na imprensa sul-americana, o que o Arrascaeta fez? Deu uma piscadinha para o Boca Juniors. Ou seja, matou na raiz a possibilidade de qualquer tipo de especulação do Arrascaeta jogar no River Plate. Bombástica! A piscadela surpreendente de Georgiando e Arrascaeta para o Boca. O jogador do Flamengo, Georgiando e Arrascaeta, emitiu um comentário nas suas redes sociais onde praticamente enterrou o seu possível chegada ao River ao se manifestar a favor do Boca. Na jornal argentino, TNT Esportes, Argentina. Nas últimas horas, os jornalistas da TNT Esportes, Max Grillo, expressou que dado o interesse do Flamengo em Nicolas de la Cruz, o River poderia envolver Georgiando e Arrascaeta na negociação. Razão pela qual o jogador emitiu um comentário nas redes sociais. Nicolas de la Cruz tem todos os números para emigrar do River depois de seis anos de clube e quem tem todos os números para contratar os seus serviços é o Flamengo do Brasil que estaria disposto a pagar uma cláusula de rescisão de 16 milhões de euros. Nesse contexto, o jornalista da TNT Esportes, Max Grillo, expressou que com o resultado desse interesse, o River poderia envolver ninguém menos que Georgiando e Arrascaeta na negociação. Porém, um comentário do jogador viralizou e os torcedores dos milionários não gostaram nada. Como já é visto através de uma postagem do Instagram contra do Pazes do Uruguai, o amigo de Arrascaeta, Luciano Jauri, mencionou o jogador de futebol numa mensagem. Penharol e Boca são os meus amigos. O que o próprio jogador respondeu? Claro, Ring, endossando seu comentário. Desta forma, mais do que está próximo do River, Arrascaeta deu uma piscadela surpreendente para o Boca, dissipando por completo o boato da sua chegada ao milionário. Ou seja, meus amigos, o Arrascaeta sem querer ou não chegou lá e falou que eu vou para o Rívia? Josué Boca. Meus amigos, Arrascaeta de novo é um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Muita gente dizendo que ele fez uma má temporada. Está aí, bola de prata para cá. Se alguém fez, se ele fez má temporada, todos os outros meias fizeram uma temporada pior do que a dele. Então está aí, a verdade aparece sempre no final e o Arrascaeta vai ficar no Mengão e o Delacruz vem para ser companheiro de meio campo dele. A gente precisa, sim, do Delacruz vai fazer muita diferença. Escreva aqui nos comentários, você gostaria de ter o Delacruz? Escreva aqui nos comentários a sua participação é muito importante, como é muito importante o seu like e a sua inscrição no canal. Mais tarde tem live em A Volta das Lives no canal Flamenguista em Portugal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.